Quem foi o doido que resolveu investir nessa ideia de buscar Luizito Soares? Porque essa informação vazou antes do Guerra ser eleito. Sim. E até ela chegou a ser chamada de eleitoreira na época. Exatamente. Bom, vamos lá. O contexto disso parte naquele momento que nós identificamos que seria muito difícil perder as eleições. E o Antônio Brum, então, ele nos transmite que seria oportuno nós buscarmos alinhar a contratação de alguns nomes. E aí nós criamos uma espinha dorsal, que seria um volante, um meio campista, porque ele não tem essa qualidade de ser o volante brucutu, como a gente chama, que é o Felipe Carbajo. Um meio articulador, o Franco Cristaldo, e um centroavante referência para o time, que era o Luiz Soares. Nós avançamos no contato com o staff dos três jogadores e encaminhamos uma carta de intenções com a logomarca da campanha do presidente Guerra, para deixar claro que aquilo não era o Grêmio, mas sim um concorrente, um postulante à presidência, e que se fosse possível, então, a vitória se consumar no pleito eleitoral, que nós estaríamos confirmando a proposta, as propostas aos três. Duas situações, elas evoluíram, a do Felipe Carbajo e a do Franco Cristaldo. O Luiz, ele estava envolvido já em treinamentos para a Copa do Mundo, e nos foi informado que ele não analisaria nada naquele momento, mas que dificilmente isso iria avançar em virtude dos planos dele de jogar na Major League Soccer. Aí a coisa por lá não evoluiu, eles têm uma sistemática de contratações bem diferentes da nossa, lá para traduzir um pouco para quem nos assiste, seria como se a CBF coordenasse as contratações e direcionasse aos clubes. Entendi. Então há um limite de superstars em cada equipe, e para o Luiz ir para o clube que estava interessado nele, que era o Los Angeles Galaxy, teria que sair um outro jogador. Como a operação de saída não se consumou, a do Luiz também não pode ser efetivada. O staff dele então me contatou e transmitiu que, em virtude disso, se poderíamos retomar as conversas. Aí foi um processo de absoluta loucura, para nós organizarmos ali um projeto de apresentação, não só do clube e da nossa estrutura, mas também do país, do estado e da cidade, com as semelhanças com a cultura uruguaia. Aquele vídeo maravilhoso. Aquele vídeo que foi no telão da arena no dia da apresentação. Mas toda essa questão, que contou muito com a comunicação do Grêmio e sigilo, nós fizemos em quatro dias, até ter uma reunião por videochamada com ele, que foi a primeira, e começar a transmitir toda essa situação. E queria caminhar por mais dez, doze dias até o anúncio oficial. Eu queria entender só um bastidor mesmo. Quando o Brum, por exemplo, que foi o cara que trouxe essa ideia, o que que tu pensou quando ele disse, vamos tentar o Luizito Soares? Eu fui o único que abracei a loucura. Todo mundo chegou assim, ah, que lindo Luiz Soares. E eu olhei pra ele, vamos tentar. O não a gente já tem, né? A tenteada é livre, né? Como tudo na vida, o não a gente já tem. Tomamos o não. Tomamos o não. O que foi tratado ali como uma manobra eleitoreira, como tu bem referiu. Pra nossa surpresa ali, o Luiz, ele trata disso numa coletiva na Copa do Mundo, sobre a proposta do Grêmio, de maneira muito aberta e educada, porque nós não tivemos nenhum contato com ele no momento da eleição, apenas com o seu staff, que não nos transmitiu nenhuma possibilidade, sequer de sonhar. Com aquela entrevista, eu me lembro que eu troco mensagem com o Antônio e, óbvio, o ambiente do Grêmio já era diferente. Nós já tínhamos avançado em algumas contratações. Já não se tinha mais essa ideia de ter luzido? Não é que não se tinha ideia. A questão é que nós tivemos acesso à real condição financeira do Grêmio. Então, assim, isso nos levou a necessariamente buscar parceiros econômicos que arcassem com a remuneração dele, transmitir pro staff, especialmente pro advogado na Espanha, de que seria necessário que esses parceiros econômicos utilizassem a imagem do Luiz em contrapartida do pagamento da remuneração dele. Senão, não faria nenhum sentido a gente avançar na conversa, porque o Grêmio não teria capacidade econômica de arcar com o salário dele sozinho. Isso daí foi uma construção, não foi fácil. Foram 52 trocas de minutas contratuais, aproximadamente, até que se bateu o martelo no dia 30 de dezembro. E que momento tu pensou, olha, eu acho que realmente esse negócio vai andar e esse cara vai jogar aqui mesmo? No momento que ele assinou o contrato. Sério mesmo? Só ali? Ali que é questão metade pessoal de não avançar o sinal sem ser algo palpável e metade advogado. Que tem por aprendizado que passa a se tornar algo concreto quando tem a tinta no papel. Foi aquilo que eu enxerguei, e aí eu respirei ali com o momento de largar o ar em Montevidéu lá, porque não é fácil concretizar uma operação assim. Mas agora o resto é ver ele desempenhando dentro de campo, de confirmar a nossa expectativa, de primeiro que se tratava de um baita, de um profissional, de uma pessoa extremamente humilde no trato. Ele ganhou o grupo muito fácil aqui pela postura dele. Ele já é uma liderança do grupo. Ele já se comunica, busca se comunicar em português. Que legal. Então, o Luiz é uma referência dentro do grupo já e a gente acredita que ele vai contribuir muito conosco aí. O torcedor já imaginava, eu imaginava principalmente, que a gente iria se apaixonar por ele, que ele ia ser exatamente isso que ele tem sido, né? E a gente percebe que o cara está muito feliz, que ele está radiante aqui, parece que ele está se sentindo em casa mesmo. Vai ao mercado, foi para a serra agora há pouco tempo. Ele está realmente se sentindo em casa, é isso que vocês sentem dele? Não, é isso e a família também. A família está muito satisfeita. Eles foram acolhidos. Claro, ele tinha uma relação muito próxima já com o Lucas Leiva, que foi uma pessoa que foi indispensável nesse processo da negociação, transmitindo informações do Grêmio, corroborando com aquilo que nós informávamos a ele. E isso faz diferença. Você tem uma pessoa da tua confiança num clube, eles jogaram juntos no Liverpool, então o Lucas foi fundamental, e o próprio Felipe Carbagio, que ele já tinha uma relação grande também do Nacional, que já estava aqui, e contribuiu também nesse avanço da situação, para deixar o Luiz tranquilo em vir para o Grêmio. E apesar de que... Bom, deixa para lá. Vamos falar, pode falar. Outro clube aí que andou só um... Ah, é? Aqui de Porto Alegre? Não sei. Não, e ele está radiante, postou a foto agora, depois do Grenal, que a gente fica mais radiante ainda, porque vê que o cara está se sentindo muito em casa, e falando que o sorriso dele é quando um filho faz um gol, que é o Felipe Carbagio, né? Então, está todo... O clima parece que está muito bom.